Na aula passada, o que nós estávamos fazendo? A gente estava trabalhando com um esquema de colisão onde, primeiro, o modelo de identidade, ele salvava a posição atual do modelo de identidade, onde ele estava, por exemplo, ele estava aqui. Ele salvava a posição inteira dos dois eixos, X e Y. Muito bem. Depois, como eu falei para vocês na aula passada, o que ele faz? O modelo de identidade, que é a alma da identidade, sai do corpo, né? Vamos lá, projeção de novo, astral, galera. Eu não vou me acostumar com você falando isso. Cara, isso é tão natural que acontece em qualquer corpo. Não, esse cara não se joga, não fala esse de espiritismo. Não, gente, ele precisa um pouco de religião, gente. Todo mundo tem uma identidade, ele sai do elemento, que é a parte visual. Vamos lá, galera, presta atenção. Vamos lá. Foco, foco, foco. Nossa. Então, olha só. O que vai acontecer? O modelo de identidade sai, checa-se coridiu com outro modelo de identidade. O elemento continua no jeito que está. O elemento visual que eu digo, tá? Ele sai coridiu. O que vai fazer? Vai restaurar a posição anterior do modelo. A alma vai voltar para o elemento. E depois, no final dessa checagem, a gente atualiza a posição do elemento com relação ao modelo de identidade. Se o modelo de identidade está na mesma posição do elemento, então fica ali. Se o modelo de identidade está um pouquinho para o lado, o elemento vem para cá. Ele arrasta também. É isso que a gente fez naquele código. Porém, isso funciona melhor quando a gente trabalha com um jogo de câmera que é um advento aqui em cima. Em que não tem esquema de gravidade. Ou seja, você trabalha com a câmera aqui de cima, né? Você trabalha com os dois eixos, tem colisão com o objeto, ele fica ali parado. Não cai, não tem uma reação física. Fica ali parado. A câmera de cima, certo? Temos aqui um objeto, colidiu um com o outro, ele não cai. Não tem esse esquema de pular, etc. Ele só fica ali. Quando a gente trabalha com um advento normal, né? Com câmera de cima, beleza. Só que quando a gente trabalha com plataforma e esquema de gravidade, a coisa complica um pouco. Tem esquema de passar por cima, tem esquema de colisão em cima. Ah, saiu da colisão em cima, ele cai. Então, o que nós fazemos aí? E aí tem algumas sugestões. Uma solução, que daí o Giovanni lembrou, ele estava com um problema lá, falou, vou olhar teu código e vou resolver isso pra você. Aí, uma das soluções é o quê? É você checar os eixos separadamente. Vocês se lembram da aula passada que o Restore Position... Quem estava na aula passada aqui comigo? Lembra do Save Position? O Save Position que ele faz, ele salva os dois eixos. A posição do elemento, da entidade em toda, do modelo, desculpa, do modelo da entidade, nos dois eixos, certo? E o Restore Position que ele vai fazer, ele vai restaurar nos dois eixos. Tanto o X quanto o Y. Estão sacando aí, estão compreendendo? Muito bem. Só que quando ele restaura a posição dos dois eixos, dá o problema que dava a aula passada. Não é? O que acontecia? Por exemplo, o cara colidiu, o player colidiu com o barril lá, por exemplo, vai fazer... Ele não vai andar mais para frente, porque está constantemente colidindo. Por que esse constantemente colidindo? Então, olha só. É que aqui não dá para desenhar, porque o negócio está funcionando. Mas imagine só. Temos aqui um elemento. O personagem... Vocês conseguem enxergar aí atrás? Consegue? Ele sobe. Só que quando... O que a gente faz? Ele subiu aqui em cima. Beleza. O que acontece aqui? Um jeito comum que a gente faz em jogos é que se o cara... Se o cara vier para cá... Vai acontecer. Se não tiver gravidade, vai continuar indo reto. Eternamente, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Uma maneira que a gente faz é fazer com que o objeto esteja constantemente sendo afetado por quem? Pela gravidade. Então, o que acontece? Ele está constantemente sendo afetado pela gravidade. Isso no mundo real é a mesma coisa. Acontece com ele, direto. Direto, né? Fica sempre assim. Você fica assim toda hora. Cara, que droga pode dar aqui, né? Às vezes dá até a agonia, pô. É, pode ser. É complicado. É mais que depois você come macarrão, cara. É mais pesado ainda, né? Cara, é foda. Então, olha só. O que nós fazemos, então? O jogo marciano... Fazemos que constantemente ele seja afetado pela gravidade. Só que aí, ele resolveu um problema, né? De que se ele sair daqui, ele cai. Só que criamos outro. Qual o outro? É que se ele constantemente colide aqui, o restore position que ele vai fazer, ele vai constantemente restaurar a posição anterior dele. Então, ele vai estar aqui constantemente, não é andar, vai ficar preso lá em cima. Porque ele vai restaurar sempre a posição anterior. Maldita gravidade. Né? Então, a gente resolveu um problema, mas cria outro. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz a checagem de colisão em eixos separados. Primeiro, o que eu fiz aqui? Eu chequei sempre no eixo X. Se teve colisão pelo eixo X, aí ele restaura só o quê? O eixo Y. Certo? Desculpa, o eixo X mesmo. Se teve colisão com o eixo X, ele restaura o eixo X. Se ele colidiu com o eixo Y, quer dizer, se está colidindo com o eixo Y, está caindo, ou subindo, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar o eixo Y. O eixo X, ele mantém, onde ele estiver. Por exemplo, temos um barril aqui, e ele está caindo, o player. O que ele está mexendo? Ele está alterando qual o eixo, gente? O Y. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que ele colidiu com o qual? Pelo eixo Y? Exato. Certo? Então, o que ele vai fazer? Vai sempre restaurar o eixo Y. Só a posição do eixo Y do player. Mas, no X, ele pode mexer. E vai arranhar os controles. Oi? Arranhar os controles. Isso. Tá? Aí, o que acontece? O bom disso é que, constantemente, eu posso fazer com que a gravidade afete o eixo Y aqui. Aí, o player, constantemente, está caindo, mas ele pode mexer no eixo X. Porque não está tendo colisão no eixo X. A imagem não fica pulando como ele está usando o Model agora. Exato. Porque é a alma dele que sai, não o elemento. Você podia ligar isso antes para a gente, né? Gente. Que é coisa mais... Assim fica muito fácil, né? Mas eu, o cara branco, ficava pulando lá da mão. Não, gente. O negócio é desafio. O Caio deu o kit no curso. O Caio deu o kit, sim. Quer ver que no terceiro semestre a gente vai aprender a gente fazer isso aqui. Não vai deixar que não vai... Tá ligado. É, vai deixar que não vai... Pessoal, vim pra baixar o... Ele deu risada. Porque é isso, não. Vai ter muito disso. Última fase. Pessoal, vim pra baixar o app. Mas, olha só. Mas, olha só. Se você não tivesse isso, você não ia aprender muita coisa. Tipo, separados. Tá? Bom. Aqui eu fiz via express, tá? Quem pegar esse modelo aqui, em vez de fazer via aqui e tal, eu fiz via express. Muito bem. Só coloquei o keydown aqui do input right-left. Só... Isso aqui era vestígios do código de Giovanni que ele pediu pra eu olhar, tá? Então, tá aqui. É, deixa tudo. Dez reais só? O cara fica reaproveitando as coisas que a pessoa vai olhar, né? Vai olhar, né? Passar pra ali e três. Bom, tudo bem. Só pra... Antes de eu mostrar o código, deixa eu mostrar o negócio funcionando aqui. O que acontece aqui, ó? Funcionar? Ah, se fosse o Silvio... Uh, tá vendo só o público aqui. Se tem que ir lá embaixo do barrilho ficar segurando pra si. Pô, público. Não, cara. Não faz isso. O que acontece? O que acontece? Olha, tá caindo. Beleza. Só que, assim, ó. Aqui a Ceres, ela tem um poder, um skill especial. Segura? Segura, ó. Ela é boa. Não faz isso. Desculpa que se acorda. Se tu cair no buraco e apertar pra cima também, ela também voa. É, vai dizer isso. Tá? Vamos ver. Cai no buraco aí. Agora o cabelo assim. Uh, ho, ho, ho. Pô, jogo do refrigerador. Isso eu não tinha testado. É que tem um vacuo de água ali. Não é, é um bácer. Tá ligado? Não é um bácer. Não, não. Deixa cair, deixa cair. Deixa cair. Agora pega. Porra! Nossa, cara. Eu não tinha feito isso. Ah, não trava aí. Ah, se você pode conseguir voar pro braço da ponte, tenta. Não, trava daí. Boa. Aí, olha. É easter egg, você vai pra esquerda toda a vida, vai ganhar uma opção aqui, gente. Vou do lado, uma opção. Boa, cara. Boa. Seríamos ou não seríamos bons better testers? É isso aí. Aí ele ia acabar com o dedo, né? Bom, tá aí pra corrigir ele depois, então, né? Como, velho? Tá bugado. Mas é assim que corrija, Zé, colocando filtro, né? Ah, se acontecer isso, eu invito a ele fazer isso. Se o índice não descer menos que 10 mil? Não, não, não. O que que fazer? É... depois checar aqui, por que que aqui ele não tá checando... Por que que ele tá fazendo isso? Aí você tem que fazer um consultório do lado pra se checar, assim. Por que que ele tá subindo muito alto? Qual os valores que tão aqui no momento? Do eixo Y, do X... Por que que a aceleração tá daquele tamanho, daquele valor? Tem uma variável de aceleração ali. Aí tem que checar pra ele corrigir. Não dá só pra bloquear o botão enquanto ele não estiver trocando o chão? Pode também. Pode bloquear também. Tá, pode também. Aí tem que testar pra ver se não gera outros problemas. Ah, aí eu já pense diferente. Se aí ele cair, ele morre. Pode ser. E o índice do índice, se eu crescer menos de 1, você continua e morre. Bom, muito bem, gente. Olha só. O que que eu fiz aqui, ó? Tem um barril ali, tem outro barril aqui, só pra gente testar. Agora acontece mesmo. Aqui em cima, olha. Ele anda. Não, ele tá colidindo, mas tá andando, tá? E aqui, ó. Saiu da colisão, ele cai. Muito bem. Como é que eu fiz isso aqui? Primeira coisa, eu coloquei um barril. Ah, é? Ahn... Dei um nome... Essa altura aqui, gente, é pra... Na verdade, vai funcionar mais pro main multi 2, tá? Que é um barril que se mostra. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não é sério? Esse move? Pô, tem barril que se move ainda. Pô! Barril 2 aqui, eu coloquei outras variáveis também. Isso aqui, gente, esse max y, min x y aqui, status urbo aqui, são variáveis que eu mesmo inventei, tá? Não existe isso aqui. Eu posso inventar. Isso pra controle meu. Tá? Então, essa entidade aqui, ó. Eu criei umas três variáveis pra controle meu depois. Depois vocês vão ver no main multi 2 que eu utilizo elas. Tá? Acho que essa main max y, min x, min x, eu acho que eu não utilizo mais ela aqui, ó. Muito bem, o que eu fiz? Criei dois variáveis, normal, como vocês já estão criando normalmente. Criando chãos aqui. Cada chão, gente, olha só. Cada chão é uma altura aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o chão 1. Ah, desculpa. Esse é o chão 1. Esse aqui de cima é o chão 2. Ah, professor, são imagens separadas? Não. É uma única imagem, como elemento. Aí criei várias entidades invisíveis. Entendeu? Uma entidade invisível, só pra colisão. E outra entidade invisível aqui, que tá na mesma coordenada que esse chão. Aqui em cima. Isso é uma outra solução, tá? E outra entidade aqui, ó. Que vem pra cá. Embaixo. Tem um buraquinho aqui. Beleza? Tanto é que se eu vim pra cá, ó. Nem to apertar pra cima, ó. Ele vai e cai. Normalmente. Muito bem. Tanto é que tem esse chão aqui, ó. Chão. 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 Muito bem. Isso aqui, gente, é normal, tá? Como vocês já estão fazendo aí. Criei várias entidades. Só coloquei a posição, o tamanho dela e a posição de cada entidade. Certo? O único que tem a entidade que tem imagem é os barris. Barril 1 e barril 2 aqui. Beleza. Muito bem. Anexei todos os elementos. Ah, professor, eu preciso anexar a entidade? No palco? Vocês viram que eu anexei? Ah, os chãs. Os chãos. Chãs. Aqui no palco? Ou na máquina? Eu cheguei a anexar? Hein? Ah, aparentemente sim. Cadê? Não. Não. Óbvio que não. É? Eu não anexei. Eu preciso anexar o mapa? Uma entidade vazia, invisível? Não. Não. No campo físico não vai fazer muita diferença. Pois é. Bem por aí. Então eu não preciso fazer aparecer nada porque não tem nada para aparecer. Certo? É só mostra, só anexo ao mapa, ao palco, no caso ali elementos que tenham coisas visuais. Só entidade vazia, invisível, não tem necessidade. Ou seja, não dá, né? Ele não vai colocar aqui, não tem elemento nenhum. Se bem que ele cria ali, mas não dá, não vai fazer diferença. Então é o que eu fiz ali. Eu só criei as entidades chão, que estão vazias. Coloquei na posição e ela vai acompanhar. Só o barril, o barril 1, o barril 2, que eu acabei colocando porque tem um visual, aparece. Muito bem. Aí o que eu fiz aqui? Bom, eu vou dar o exemplo um pouquinho. Se vocês pegarem o código, está bem comentado aqui, comentei bastante coisa. Tá? Aqui vem o sistema de colisão. Explica mais ou menos como que eu fiz. Aqui é só eu vou dar o exemplo aqui, check teclas, para carregar o esquema de teclas no express, e checar a gravidade. Depois eu vou mostrar a gravidade para vocês. Tá? Beleza. Vamos lá, gente. Presta atenção. Muito bem. O que que eu fiz aqui, ó? Eu dei um save position. Ele aqui eu fiz de uma maneira diferente. Eu dei um save position. O que que ele salvou aqui, gente? No primeiro momento aqui que ele salva, a posição do que? Quais eixos? Da alma. Tá? Marcelo? Quais eixos? Da alma do play. X, Y. De qual? Do modelo ou da entidade como um todo? Do modelo. Só do modelo. Só do modelo. Só do modelo. Então é isso aí. É isso aí. Salvei as posições X, Y do modelo do play. Logo em seguida, o que que eu fiz aqui, gente? O que? Eu vou checar o eixo X somente. Primeiro eu checo o eixo X. O que que eu fiz? Eu reposicionei o modelo, só o modelo, a alma. Botei o valor novo do eixo X que foi usado com a tecla. Porque esse X aqui é global. Então isso aqui consta de mim estar mudando. Eu reposicionei só o que? Só no eixo X. E o Y mantive onde ele já estava. Utilizando a variável aqui Y do modelo. Ok? Ou seja, nesse caso, nesse ponto que ele fez. O elemento está aqui. Ele só reposicionou o que? O eixo X. Ou para a direita e para a esquerda. A alma. Mas o elemento está aqui. Está parado. Ele fez isso. A alma saiu. Fez esse dobramento. Ele saiu um pouquinho para ver se colidiu com a alma de outra entidade. Beleza. Logo abaixo. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero verificar o status do barril no eixo X. Verificar o status do barril no eixo X. Certo? Aí vai verificar o que? Vai verificar o modelo do player, né? A entidade. Vai verificar a colisão com o modelo do barril. Certo? O barril está lá parado. Tem a alma do barril. Mexeu só para o lado. A alma do player. Vai verificar se colidiu no eixo X. Aí. Ele vai ver as informações. Se colidiu. Se teve colisão. Quer dizer que só. Simplesmente no eixo X já teve colisão. Ou seja. Para o lado direito. Vamos supor que ele mexa para o meu lado direito aqui. Quer dizer. O barril já está do lado ali. Pelo menos no eixo X já está encostando. O que ele vai fazer então? Ele vai utilizar uma variável interna chamada Memorize. Aqui ó. Eu não dei um Restore Position. Existe uma variável chamada Memorize. Se vocês olharem no Google Chrome. E olharem lá. Como é que está. Como é que é a função Save Position. Se chegaram a olhar a função Save Position. No módulo não. Chegaram a fazer isso, né? Lá dentro da função Save Position. Do modelo de entidade. Tem uma variável. Se reparar o código que ele fez. O que ele faz? Ele pega a posição. Do modelo de entidade. X e Y. E salva numa variável interna. Chamada Underline Memorize. Uma variável interna. O que eu estou fazendo aqui? Estou. Pegando essa informação do eixo X. E recolocando. Na posição do X do modelo. Vocês estão entendendo isso? Quer que eu explique de novo? Sim. Vamos lá. O que você não entendeu, Bruno? Isso aqui você entendeu? Aqui em cima. Eu uso Memorize. Eu não saquei aqui. Memorize é assim. Quando eu dou um Save Position. Vamos dar uma olhadinha na função Save Position aqui. Vou pegar o Save Position. Na F12 aqui. Vamos olhar aqui a função Save Position. Modelo. Save Position. Aqui. Dá uma olhadinha aqui. Está vendo aqui o Save Position? Está vendo aqui? Quando executa o Save Position. Ele pegou a entidade. O modelo da entidade. E aproveita uma variável interna. Chamada Memorize. Que ele mesmo inventou. Pega a propriedade X dela. E coloca o valor da posição X da própria entidade. Entendeu? Ele só alimenta essa variável interna dele. Depois eu só estou reaproveitando ela. Tá? É isso que eu faço aqui. Eu pego. Peguei a variável X. que já estava memorizado o valor anterior do X. E recoloco no modelo da entidade. Então, olha só. A entidade toda está aqui. Junto com a alma. Beleza? O barril está aqui do lado. Quem quer ser o barril aqui não? Ninguém, né? E quem vai aqui representar não? Quer vir aqui, Marcos? Não? Vai lá, Giovanni. Eu vou de barril, Marcos. Não, você é magrinho. Quer vir aqui representar? Bom, então vamos supor que tem um barril aqui. O Giovanni, chega aí. Nossa, eu dava. É pesado. É pesado. É pesado. Então, olha só. Temos um barril aqui. Imagina o barril do meu lado. O que aconteceu aqui? Primeiro verifiquei só no eixo X. Realoquei a alma dele para a direita. Colidiu. Ele vai chamar uma variável memorize para recolocar a alma para cá. É só isso que ele faz. Nessa linha. Recolocou onde estava gravado antes o eixo X. Espera aí. Muito bem. Recolocou a alma para o lugar. Logo em seguida, ele vai verificar com o barril 2. No barril 2, ele também vai verificar. Olha só. Colidiu com o barril 2? Não, ele vai verificar de novo se o modelo que estava ali era para colidir com o barril 2. No caso, o barril 2 está do outro lado. Portanto, não vai colidir. Mas, se colidir, ele recoloca de novo o modelo da entidade utilizando a variável memorize aqui. Ok? Beleza. Claro que esse tipo de solução, gente, é de jeito simples. Dependendo da situação de vocês, pode causar outros problemas. O que você tem que fazer? Vou ter que adaptar para a situação de vocês. Cada caso é um caso. Tem que ver quais as situações que tem e adaptando essa solução. Por exemplo, uma solução interessante seria, em vez de já realocar a alma para o lugar, seria armazenar em variáveis temporárias e só depois realocando a alma do objeto. Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Muito bem. Agora, está verificando aqui se o modelo da entidade colidiu com o chão. Se colidiu, ele também coloca no eixo x. Ah, professor, mas é chão. O chão não é só no eixo y? Não, necessariamente. Vocês não viram aqui? Temos uma plataforma e temos outra plataforma um pouco mais alta. Eu fiz um retângulo aqui, que também é um chão. E ele também pode colidir no eixo x. Tanto é que se eu apertar para cá, ele vai lá e esbarra. Não sei se tem reparado. Ele esbarra no chão e cai reto. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui não dá para reparar muito bem. Aumenta a velocidade dele, pô, no eixo x. É que o navegador está pesado, olha quanta coisa aberta. Não sei se vocês conseguem ver, olha, quando ele colide aqui nessa parede, ele sobe reto, tá vendo? Não sei se vocês conseguem reparar. Enfim, ou seja, é bom você verificar então... É que não dá para visualizar bem aqui. É bom você verificar até mesmo se ele está colidindo no eixo x com o chão. Porque o chão, às vezes, tem a saliência e ele bate, né? Plataformas, enfim. Muito bem, aí ele checa com o eixo x também no chão 2, no chão 3, no chão 4. Gente, estão entendendo isso aqui por enquanto? Camila? Certeza? Vamos lá. Toma café. Vai lá tomar café. Olha só. Depois eu vou checar de novo os objetos no eixo y. Eu realoquei... Ah, o modelo é só no eixo x. Agora eu vou fazer... Vou realocar no eixo y. Vai descer ou vai subir. Aí, de novo, ele vai pegar... Vai somente alterar no eixo y o objeto, a entidade. Modelo da entidade. Ele vai pegar, manter o eixo x, onde ele já estava, e só mudar no eixo y. Ou seja, se o cara pressionou para cima, o valor y aqui vai alterar, vai diminuir. Então, ele vai subir um pouquinho. Então, o corpo dele está aqui com a alma, vai subir um pouquinho a alma. Entendeu? Vai subir um pouquinho. Aí, subindo um pouquinho a alma, vai checar agora essa mudança. Em caso de objeto, no barril 1, de novo, se colidiu, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar... Aqui, ó. No barril 1, se ele colidiu no eixo y, ele vai restaurar a posição y dele anterior. Certo? Aí, o que aconteceu? Colidiu, ele vai simplesmente alterar o valor da aceleração para a aceleração base dele. Porque, olha só. Tem um outro cálculo que eu vou chegar depois, que influencia isso aqui. É o cálculo do pulo dele. Vai chegar para mostrar como é que foi feito o pulo dele. O pulo com gravidade. Tá? Tem uma função de cheque gravidade lá que vai criar isso aí. Se ele colidiu com o barril, eu operei o status dele para chão. Por quê? Se ele colidiu por cima, ele está no chão, tá? Porque ele pode pular de novo. Se ele colidiu embaixo, eu disse para ele bater. Se bater, ele volta para o chão. Entendeu? Ele não está mais no status de pulando. Entendeu? O que daí acontece? Se ele está no status de chão, a gravidade vai incidir nele. O cálculo de pulo não vai fazer mais efeito. Ok? Porque o cálculo de pulo vai acontecer enquanto o status dele estiver pulando. O status lá, a variar o status estiver no princípio pulando. Muito bem. O barril 2 é a mesma coisa. Ele só realoca no eixo y. Aí ele faz pro chão 1 também, chão 2. E assim vai. É aqui que ele faz que quando o outro personagem cai pelo eixo y, volta o status chão. Ele realoca no eixo y o modelo de entidade. Aí no final, depois de todas as checagens, é que ele realoca o elemento, que é a parte visual, ou seja, o corpo, a carne dele, de acordo que onde ficou no final, o eixo x e o eixo y do modelo de entidade. Ou seja, depois que ele realocou a alma pra todo lado pra checar se tem colisão, ah tá, onde a alma parou, aí o corpo é reatualizado. É isso que a gente fez aqui. Reatualizei o elemento, depois eu peguei o valor do x e o elemento e realoquei também a variável global x e y que eu controlo lá em cima. Entenderam, gente? Processo? E o x e o x e o y. Tá certo? Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês... A função check-gravidade ali... Check-teclas, né? Check-gravidade, vamos lá. Check-teclas é só o expresser, tá? No expresser pra up, eu só coloquei o status pulando. Depois vocês vão ver aqui na gravidade e vai fazer isso. E no expresser dos outros lá só vão movendo mesmo. Tá? No caso aqui. E o check-gravidade, gente, olha só. O check-gravidade, tanto essa função aqui, check-teclas com check-gravidade, ela é chamada aonde? No render. Ou seja, é chamado constantemente. Né? Muito bem. Aí, no check-gravidade, vai verificar se o status dele tá pulando ou se tá no chão. Se o status dele estiver pulando, vai usar aquela fórmula lá que eu mandei pra vocês. É baseada naquela fórmula. De gravidade. Que é a velocidade vezes a aceleração. Certo? Vai subtrair com a valor atual do y. Certo? Muito bem. A aceleração é igual à aceleração dela atual menos a gravidade. Então, professor, como é que funciona isso aqui? Imagine comigo. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos ver quais valores a velocidade e a aceleração estão. Inicialmente. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos marcar aqui, ó. A velocidade tá 3, a aceleração 4.8 e a gravidade 0.3. Eu queria uma constante aqui depois, tá? Vocês vão ver o que era usado. Beleza. Marquem bem os valores. 3, 4.8, vou botar 5 aqui pra facilitar. E gravidade 0.3. Beleza. Vamos calcular aqui como é que funciona esse cálculo. Como é que ele faz pra que... Deixa eu ver aqui. Como é que esse cálculo funciona pra que o objeto, vocês viram que é um cálculo só pra verificar o pulo, quando ele para lá em cima ele vai e volta. Ou seja, inverteu a direção do y, né? Como é que esse cálculo... Só esse cálculo já faz isso. Aí ele tem uma inversão de sinais. Aí é matemática. Tá? O que ele faz aqui? Imagine só. O processo contava tanto mesmo lá em cima? 3, né? 3, sim. A aceleração conta assim. Sim. Imagine o y. Tá? O objeto tá na posição 20. Vamos supor. 20 e o deixo y, tá? 20 aqui. Correto? Acompanhe comigo. 20 menos... Velocidade é 5, né? Não. Velocidade é 3, só vai ser 5. 5. 5 vezes 3, 15. 20 menos 15, quanto dá? 5. 5. Ou seja, do 20, subiu pra 5. Certo? Muito bem. Marque aí. Agora o y tá valendo quanto? 5. Maravilha. Bloco abaixo. A aceleração é... A aceleração é 5, certo? 5 menos a gravidade, 0,3. 5 menos 0,3 dá 4,7. Então, a partir desse momento, a aceleração é o quê? 4,7. Antes era 5, agora é 4,7. Marcou? Beleza. Pulou. Aí, no próximo render, é chamado de novo o cheque de gravidade, não é? Beleza. O status ainda é pulando? É. Então, olha só. Ele tá no y, 5. Muito bem. y é igual a y, que é 5, menos... Velocidade, quanto que é? 3. 3 vezes quanto? 5. Não é 5. Quanto mais? É 4,7. 3 vezes 4,7 dá uns 13 alguma coisa. Não é? Muito bem. 5 menos 13, quanto que é? 8. Oi? 8. 8. Menos 8, mais ou menos, não é? Ou seja, ele subiu mais ali em cima. Tá lá pra cima. Saiu do canvas, não é? Saiu do canvas. Gente, presta atenção. Isso é importante. Ô, Jefferson, dá um cutucão lá pra Camila aí. Ou seja, subiu. Beleza? Subiu mais. Só que agora a aceleração tá valendo quanto? 4,7. 4,7 menos gravidade, que é 0,3, dá 4,4. Não é? Agora você está vendo que a aceleração tá diminuindo. O valor da aceleração diminuindo. Então, o principal fator aqui que altera isso é a aceleração. É a variável aceleração. Beleza? Vai diminuindo aqui. Então, 4,4. 3 vezes 4,4, quanto que é? Vamos lá, dá 12 alguma coisa. Dá 12 alguma coisa. Certo? Antes dava 3, agora dá 12 alguma coisinha. Beleza. Menos... Menos 8. Certo? Com menos 12. Dá menos 20. Certo? Então ele subiu mais ainda. Estão acompanhando, gente? Tá difícil esse cálculo, matemática aí? Não, não, não. Sim, por exemplo. Isso aqui era pra vocês já aprenderam já. Não, entrou, não entrou nem. É, no primeiro ano de ensino médio, gente. Pelo amor de Deus. A gente não aprendeu matemática no curso ainda. É. Tem que ter aula de matemática no primeiro semestre. Ah, precisa de aula de matemática, de português, né? Geografia também, né? Olha, em defesa aqui, a gente teve... Pois é. Só pra encurtar a história, o que que acontece aqui? Vai chegar um ponto, vai chegar um ponto que a aceleração aqui, ó, vai acontecer o quê? Vai se tornar negativa, não é? Como é? O que acontece? Negativo por negativo, se torna o quê? Positivo. Positivo. Exatamente. Positivo. E aí o que acontece? No positivo é que o x, ao invés de diminuir, o valor dele vai aumentar. Ele vai cair. Entenderam? Entendeu, Marcos? Guilherme? Entendeu? Oi? Mas nessa tua conta ele ainda vai pular muito alto? Oi? Nessa tua conta ele ainda vai pular muito alto com esses valores, né? Sim, vai pular um pouco alto. A aceleração é alto. Se eu vi que a porta sai desse valor, vamos fazer um valor menor. Vamos lá. Diminuir um pouco a aceleração. Vou diminuir um pouco a aceleração pra 4. A velocidade dela é 2. Deixa a gravidade do jeito que tá. Olha lá, pulou menor, ó. Tá vendo? Assim tá bem melhor. Começa a trabalhar, né? É, porque ele tá muito carregado aqui. Se você trocar a versão do canvas, ele fica mais... Não, é a zero. É a zero? Então tá pesado. Tá pesado? É o que? Não acredita em mim, não, ó. Se você jogar no buraco ele ainda é boa? Ô professor, eu tenho uma dúvida. Por que que ele pula quando cai no buraco se ele só pula quando tá no chão? Como é que é? Quando ele só não pula quando tá no chão? Ah, aqui ele tá. Não tô conseguindo pular enquanto... Então por que que ele pula quando cai no buraco se ele só pula no chão? Ah, não. Ah, sim, sim, sim. Aqui é assim, ó. Aqui, ó. Aí tem que... Por isso que eu falei pra vocês. Esse é um exemplo. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que melhorar o código lá. Tem que assim, ó. Porque quando ele encosta aqui, ó. Quando ele encosta aqui, ó. Ele altera o status pra chão de novo. Porque ele encostou no chão. Entendeu? Daí ele aceita o buraco. É só você depois filmar. Se encostou do lado, aí depois de mostrar no outro código, mostra como é que ele... Como é que a gente checa se ele encostou nesse lado, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Tenta fazer uma coisa aí, entendeu? Tenta pular e cair. Vem ver esse aqui. Aí você não vai conseguir voltar. Não é porque ele encosta no... Mas ele encosta. Quando ele encosta ali, altera o status pro chão. Aí o negócio aceita o buraco. É por isso que ele voa quando ele bate no barril. Porque ele tá só checando se o status ele pula aí. Por isso que ele voa quando ele bate no barril. Porque a tag dá constantemente antes quando o pulo. Isso. Ó lá. É, mas tu tá aí no barril e pulando, ele vai vir pro alto. Olha, gente. Aí vocês depois pegam que se quiserem aproveitar o código e... Melorem ele, né? Sobe no barril e pulo aí depois... Não, dá pra subir agora pro fogo pra baixo. Ah, dá pra fazer um jogo desse com esse bug aí. Pra fazer tipo um jogo de espadrilhinho muito bom. Pois é. Vamos lá, gente. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês... Assim, ó. Uma primeira... Uma primeira mexida aqui que eu dei. O main multi 2, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui. Tem um barril se movendo ali. Tá? Só pra piorar o negócio, deixar ele mais... Tem um barril movendo. Como é que ele faz pra acompanhar a altura do barril? Se ele colocar cá em cima, né? Aí se ele pular em cima, ó. Ele acompanha. Tá? Claro que tem melhorias também. Tem outras coisas. Tem uns bugzinhos aí. Mas é um empreendedor novo exemplo pra vocês. Na frente vai embaixo do barril quando ele tá subindo. Tenta ser esmagado. Tenta ser esmagado. Tenta ser esmagado. Tenta ser esmagado. Eu acho que não. Ainda pra frente, tem burro. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Bota esse barril pra mover um pouquinho. Só pra ver o que vai dar se ele entrar de baixo quando o barril vai montar. Só pra mover um pouquinho. Só pra bugar. Só pra mover. Então olha só. Como é que eu fiz isso aqui, gente? Aí é o seguinte. A ideia é a mesma. Tá? Tem os pay down da vida aqui. Os express e tal. Aqui os barril se carregando. Muito bem. Quem quiser saber como é que eu fiz o barril se mexer assim. Tem uma funçãozinha ali embaixo. Que aproveita aqui ó. Mova o barril, tá? Quem quiser aproveitar ele ó. Vou mandar o corre e isso ó. Vou mandar. Já mandou na real. Já mandou. Já mandou. Já mandou. Tá lá. Muito bem. Mas como é que eu faço? Olha só gente. Como é que eu faço pra checar se o objeto colidiu na parte de cima do objeto ou dos lados ou embaixo. Aí é o seguinte. Que imagem que é isso? Uma entidade. É do Stratfot. Não, Stratfot. Ninguém conhece. O modelo de entidade é o seguinte. Eu tenho uma entidade aqui. Certo? Toda engine, ela trabalha no sentido assim. Eu quero verificar em que lado que ele colidiu com o objeto, não é? Por quê? Às vezes você quer extrair algumas informações disso. Quer fazer alguma coisa acontecer diferente se ele colidiu aqui, se ele colidiu em cima ou colidiu do lado. Não é? O Mario, por exemplo. Colidiu em cima de uma tataruga. O tataruga morre. Colidiu embaixo, ele que se forra, né? Então... Se o quê? Se forra. É porque tá sendo gravado, né? Então eu tô... Tem a... Não pode. Censura. Então, olha só. O que acontece? Como é que eu faço pra extrair esses dados? Muito bem. Na maioria das engines, é assim, é uma mineração de dados um pouco chata de fazer. Você tem que entrar lá dentro de um status de colisão. Tem um objeto lá chamado result. Dentro do result, ele tem uma... Duas listas. Dois arrays. Um array que é... Um array dentro do outro. Que é o lado em que o personagem colidiu com outra lista. Que tem um lado em que aquele lado colidiu. Tá? Então, olha só. Só pra resumir... Aqui não dá pra colocar. Vou fazer outra imagem com vocês ali. Não desenha mais isso aí? Não. Não desenha isso aqui. Ah, com promissão deles. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Se ele é mais fácil. Valeu. Valeu. Tá? Ele faz um for aqui verificando qual lado que tem... Qual esse lado que tem o objeto de XY. Só verifica isso. Depois, quem quiser saber mais com... Mais precisão. O que faz essa função. Me chama que eu explico com calma depois. É uma explicação longa aqui. Tá? Mas reaproveite essa função. O que ele retorna? Ele retorna pra fora da função. Uma lista. Um array. Com todos os lados... Todos os lados em que o player colidiu com o objeto. Tá? O player colidiu com o objeto. Então ele vai mostrar a lista do... Desculpa. Dos lados do objeto. Tá? Então se colidiu. O objeto. O player tá aqui em cima. Teve intersecção. No lado zero do objeto. Então ele vai retornar pra mim só o lado zero. Se teve a intersecção no lado zero e no lado dois aqui. Então ele bota... Zero e um. Desculpa. Zero e um. Ele retorna uma lista. Com o valor zero e um. Isso quer dizer que o objeto tá meio de lado. Colidiu com o meio de lado. Entendeu? Muito bem. E como é que eu utilizo essa informação? Aí tem um exemplo aqui. Olha só. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Professor, eu vou ter que ir, tá? Tá ok. Depois, eu estou desse código, tá ok? Eu deixei minha mão na minha mão por causa da chuva, eu tenho um ganhado de mãozinha. Beleza, tranquilo. Eu tenho que ir mais cedo, até amanhã. Tá ok, até amanhã. Então, olha só, é essa variável aqui, esse objeto, que tem todas as informações daquela colisão. A posição da intersecção, quais lados teve a colisão, enfim, tem todas as informações que a gente poderia extrair. Certo? E eu vou utilizar isso aqui, e jogo pra dentro, se teve colisão no Exuílson, não é? Eu jogo pra dentro aqui a função checkSideObject, como argumento de entrada, e retorna pra mim uma lista com os lados que colidiram com o objeto. Aí eu utilizo essa função aqui, o indexOf, isso aqui é nativo do JavaScript. Se, aí ele vai verificar, esse indexOf aqui, alguém sabe o que faz esse indexOf? Ah, eu esqueci. Ele checa qual é o... qual é o array do... qual é o indexOf? Nesse caso... Como o lado está recebendo o array, ele vai checar qual o número da... do array que você está usando e fazer a checava. É, ele retorna pra mim quais dos índices tem... quais índices tem, que ele falou. se não tem... se não existe nenhum que vai fazer retornar menos 1. Ou seja, se ele não encontrou nenhum lado que tenha o valor 0, ou seja, se ele... o indexOf ele faz. Se ele não encontrou, ele retorna sempre menos 1. E menos 1 é menor que 0, né? Certo? Então, o que eu fiz aqui? Ele está verificando se ele encontrou qualquer um dos índices da lista o valor 0, o valor 0. Quer dizer que ele encostou em cima do objeto. Lembrando, o 0 é o lado de cima do objeto, o lado 1 no lado direito, ok? Estão acompanhando, gente? O horário. O horário. O lado 2 é embaixo e o lado 3 é aqui, no lado esquerdo. Certo? Se ele encontrou algum dos índices da lista o valor 0, quer dizer que ele encostou em cima. Então, eu faço ele retornar. O que é que eu faço aqui? Virar chão, quer dizer que ele encostou em cima do barril. E aqui eu pedi para ele pegar o seguinte, que a posição Y do modelo, ou seja, da alma do player, seja a posição da alma do barril menos a altura do barril. Menos 2, isso aqui é só uns 2 pixels para cima mais. Mais para cima. Nesse caso. Vocês entenderam para que serve esse cálculo aqui que eu fiz? Essa última linha. Isso aqui? O que eu fiz aqui? Qual que é a ideia dessa linha? Essa linha aí é para não deixar a colisão dele ficar lá em cima? O que ele faz aqui? Imagine o player caindo em cima do barril. Certo? Quando ele colidiu, quer dizer, colidiu no lado zero do barril em cima, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai reposicionar, olha só, aqui está o barril, certo? O Y do modelo, de entidade, sempre todo o objeto quadrático ali no câmbio da engine, começa sempre a posição YX no zero zero. Então, olha só, temos aqui o barril, a posição zero zero aqui é a posição, a posição do objeto todo é de acordo com esse ponto aqui inicial. É sempre o lado esquerdo e o lado de cima. Então, quando você pega a informação de que o modelo da entidade está, por exemplo, na posição X30, e na Y50, isso quer dizer o quê? Que aqui, nesse ponto inicial aqui, é a posição 30 do X e Y50 na índice. Esse ponto aqui, não é o eixo central, é esse ponto aqui. Então, a gente vai utilizar essa informação. Como? Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Temos aqui a entidade barril, entidade periocleio. Caiu aqui, o que eu fiz aqui nesse ponto? Eu quero que... A ideia era a seguinte, independente se o barril subiu ou desceu, e que o player acompanhe a posição Y do barril. Faça isso. Como é que eu faço isso? O que eu faço? Eu realoco ele na mesma altura, na mesma altura do barril, subtraio a altura do player, então, está na mesma posição aqui, certo? Só que o player é menor que o barril, não é? O que eu faço? Eu pego a altura do player, diminuo a altura do Y dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir menos exatamente a altura dele. Fica aqui em cima. E eu botei menos 2 ali para ele não ficar constantemente colidindo, para ele ficar um pouquinho para cima assim mesmo. Ok? Entenderam o processo? Joshi entendeu? Teixeira entendeu? Eu fui lá em cima e lá em cima eu não consegui entender porque a data vai chegar lá. Minha voz chega lá em cima? Teixeira dá a data ali para lá. Eu falei, pô, dá o sinaco todo, né? É sério? Eu perdi. Nunca di nada, velho. Beleza, então. Essa é a ideia para eu poder verificar. Isso aqui, eu só chequei no eixo Y só. Então, professora, melhor eu fazer direto de Y por X também. Pode. ele já pega também. Se a gente fosse, tipo, essa aí de baixo, você está chegando como se fosse a lateral, seria só, no caso, a gente só mudar para 1. Isso. 1, no caso, seria o lado direito do barril. 0, 1, 2, 3. Mas desse jeito que você falou, se fosse uma plataforma azul, nada que você pôs aqui, você está parado. Nesse caso aqui, se botar no status chão, nesse exemplo, a gravidade vai incidir nele, vai cair. professor, e ali no 2, você não consegue entrar embaixo do barril quando você entra desfaz? Oi? Você não pode botar 2 ainda, porque ele não consegue entrar embaixo do barril? Ah, nesse exemplo, sim. Mas aí, o barril descendo, ele está no chão, o que aconteceu? O barril está parado em cima dele. O que aconteceu? Ah, quando o barril subiu e ele está ali? Se o barril está descendo, ele está no chão embaixo, o que aconteceu com ele? Bom, aí você vai verificar, aí você tem que fazer cálculo ali. Se ele encostou, não, ele vai atravessar, o barril vai continuar. Vai continuar. Aí você quer que mate ele, aí você tem que verificar, se colidiu embaixo. ficou ali de embaixo. E não tem como você, não conseguiu mexer o eixo Y, o Y é igual ao anterior, quer dizer que está exprimido. Aí você faz o start, tem um evento lá para matar o carro. gente, vocês têm esse código, conselho da para vocês, leiam em casa, quem ficou meio perdido, assim, leiam em casa, na próxima aula, podemos tirar dúvidas. Lembrando que tem a aula de reforço, na aula de reforço, podemos tratar isso melhor, tirar dúvidas em relação a isso, ok? E...